Você acha que é isso? É ajudar a galera? É mostrar isso pras pessoas? O meu, eu acordo, tipo, se eu pudesse todo dia fazer a mesma coisa, seria fazer um vídeo de qualquer coisa. E é isso que eu faço todos os dias. Um vídeo. Eu amo fazer vídeo. Eu amo. Minha história com vídeos, se eu te contar aqui, é bizarra. Foi um menino teimoso, que sempre aceitava tudo porque queria se virar e pagar as contas de casa. E minha história foi o seguinte. Com 16 anos de idade, meu pai me abandonou. Abri, eu morava no fundo de uma casa. Que não era tão ruim, era legal essa casa. Mas era o fundo de uma casa, de um quintal assim com várias casas. Legal, beleza. Meu pai tinha a lan house. E a gente tinha uma vida legal. Não era boa, mas era legal. Tinha melhorado as coisas, minha tia ajudou. Aí, eu abri assim a janela e não tinha mais o carro do meu pai. Sumiu. E aí, desapareceu. Tem conta pra pagar. Quem vai pagar? Meu irmão começou a trabalhar em uma lan house, porque meu irmão entendia. Eu também, sempre fui o nerd. Eu sempre fui o nerd. Computador, computador, computador. Por causa do meu pai também. Sou muito grato a ele. Computador. Meu irmão foi trabalhar em uma lan house. O que eu fui fazer? Eu tinha um computador. Meu pai deixou um computador pra mim. Comecei a mexer no computador. Fazer flyer, sabe? De balada. Comecei a fazer flyer. Uma amiga minha, você sabe fazer flyer? Nunca tinha feito na vida, mas sabia usar o Photoshop. Porque meu irmão me condicionou o seguinte, meu irmão. Baixa o programa que ninguém baixa. Baixa. Vai lá no Baixa Aqui. Que nem era, na época, era Baixa Aqui. Vê o programa menos baixado. E vai nesse. E era o que... Eu fui condicionado a isso com o meu irmão. A gente gostava do mais difícil. Sempre o mais difícil. O mais difícil. O mais difícil. Eu aprendi Photoshop na época que ninguém entendia muito bem. Tipo um programa pra... Eu vou fazer o design de uma parada aqui. É, você tem o facinho e tem o complexo. O mais difícil. Eu sempre gostava do mais difícil. Aí eu fui pro mais difícil. Só que eu não editava foto de nada. De tipo, de coisa que eu baixava. E antes demorava muito pra baixar. Era a internet discada, lembra? Bom, né? Alguns dias pra baixar. É, alguns dias. Aí foi, beleza. Aí uma amiga minha perguntou, sabe fazer flyer de balada? Eu... Teimosos, como sempre. E louco, que é coisa de louco. Sei. Nunca tinha feito na vida. Só faço isso, cara. Falei, lógico que eu sei. Ah, mas eu preciso pra hoje. Tudo bem, eu sei fazer. Do momento que eu falei pra ela que eu sabia, até eu fazer, eu estudei. Igual um louco. Eu entreguei um flyer legal. Não era o melhor, mas era legal. Eu sempre fui muito intenso. Pela minha história, muito intenso. Eu era muito grato. Por quê? Porque eu vivi uma vida toda sem me comunicar com ninguém. Agora eu podia falar com todo mundo. Pode ver que eu falo muito e tá tudo bem. Mas na maioria das vezes eu não falo com a boca. Eu falo com o coração. Escute quem quiser. Que a mensagem vem. E vem forte. Aí, eu cheguei. Fiz. Aí eu comecei a fazer flyer. É, eu, nossa, agora eu vou ganhar dinheiro e poder ir na balada. Eu cheguei nela, ô, eu posso ir na matinê? A matinê se chama The Choice. Até hoje existe. Ô, eu posso ir? Lógico que pode. Mas quanto que é? De graça. Ah, estourei. Tô feliz da vida. Ô, vou ganhar dinheiro, que era 50 reais por flyer, que já era muito na época. Muito, muito, muito mesmo. Vou poder ir de graça? Ainda posso levar um amigo? Quem que eu levei? Meu melhor amigo. O que batia nos orçamentos. É importante ele estar junto com a balada, inclusive. Aí eu fui, feliz da vida. Ô, pegava ônibus, metrô, chuva, sol, eu ia. Feliz da vida. Tô ajudando a minha família e me divertindo. E tô fazendo flyer. Aí eu vi um cara com uma câmera. Tirando foto. Aí eu pensei. Fazer flyer é legal, mas a gente tira foto. O cara tá fazendo flyer na hora ali. A imagem. Aí eu olhei, fiquei olhando, o cara tirando foto. Eu falei, ah, vou procurar uma câmera. Não tenho dinheiro, ganho 60 reais por flyer, 50 reais por flyer. Câmera que eu vou comprar. 16 anos. 16 anos. Era 15, 16. Com 16, minha vida sempre foi assim, ó. Tudo muito rápido. Tipo, quem demora 5 anos, demorava 5 meses pra fazer. Porque era só aquilo, só aquilo. E vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Virou a chave muito rápido. Aí eu chegava, olhava a câmera assim. Comecei a pesquisar na internet. Câmera barata. Aí eu vi um site que vendia a câmera com defeito. Só que eu ia tirar foto. Mas a câmera só fazia vídeo. A que eu queria comprar. Era uma câmera rosa da Kodak. E vinha com defeito. Que ela tinha a opção de tirar. É câmera de esporte, sabe? Tipo a GoPro. Mas é uma bem zoada. Era da Kodak. Bem zoada. Tipo, não dizendo que a Kodak é ruim, tá? Mas é que a câmera era ruim. Era muito barata. Que ela especificamente era muito ruim. Era muito ruim. E ela veio com defeito. Ela não conseguia tirar foto. Eu queria ela só para tirar foto. Eu falei, então vou fazer vídeo. É o único dinheiro que eu tenho. E que eu consigo ter. Aí eu juntei. Era 300 reais mais ou menos uma câmera. E tipo, 300 reais é a pior câmera que existe. Com defeito. Boa. Aí eu fui lá e comprei a câmera. Aí eu cheguei na Ju. Eu falei, Ju, eu posso fazer vídeo? Você sabe fazer? Lógico que eu sei. Ué, então até com a câmera. Mas o tempo que eu estava pesquisando a câmera, eu baixei programa de edição de vídeo. Aí eu ia na internet, procurava a câmera específica e os vídeos que o pessoal fazia com ela. Aí eu baixava e editava. Eu já sabia editar, mas filmar eu nem sabia como filmava. Aí ela, você sabe fazer? Eu lógico que eu sei. Aí eu fui lá. Cheguei com a câmera rosa. Feliz da vida. Ah, comecei a filmar. Aí eu fiz um vídeo. Minha pós sempre foi muito legal. Eu fiz um vídeo muito da hora. Muito da hora com a camerazinha. Aí com o tempo a Ju chegou em mim e falou, ô, você tem que melhorar a qualidade. Vamos fazer o seguinte? Eu vou comprar uma câmera boa pra você e você me paga trabalhando. Eu, meu Deus. Deus, você é muito bom comigo. O Deus que era injusto, né? Deus, você é muito bom comigo. O jogo virou. O jogo virou. Aí eu, nossa, tem essa câmera até hoje. Uma T3i. Era a tua mãe, né? E é boa. Até hoje tem gente que faz coisa com ela. Aí eu fui lá e comecei a fazer vídeo. Só que vídeo muito da hora. Tipo, muito, muito louco. Muito louco. A vida, às vezes, tira escolhas da gente. Eu não tive a escolha de tirar foto. Eu achei que o que eu queria fazer era foto. Mas a vida faz vídeo, moleque. E hoje é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Então, às vezes, a vida te dá uma escolha só. E você fala, nossa, não é isso que eu quero. Na verdade, talvez não seja isso que você quer. Mas é isso que Deus e a vida quer. E, às vezes, é isso que pode ser o seu maior dom e o maior talento. Então, vai. Tudo tem um lado bom. Otimista. Otimista. Tudo tem um lado bom. Tá tudo bem sempre. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti